A nossa reportagem está aqui na igreja Nossa Senhora dos Remédios e depois de pouco mais de oito anos vai ser celebrada a missa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios e vamos conversar agora com o Padre Milton que está nesse momento percorrendo né Padre, depois de pouco mais de oito anos Padre Milton qual que é a expectativa de celebrar a missa depois do que aconteceu? São oito anos e quatro meses que nós estamos celebrando fora da Igreja Matriz muitos já sabem, todos já sabem o problema acontecido da Casa das Torres nós passamos a usar a Igreja do Rosário que é uma igreja que já tem 285 anos de festa e agora depois de oito anos e meio nós estamos voltando para retomar a nossa missão nosso trabalho pastoral, as missas, as celebrações na Igreja Matriz e Nossa Senhora dos Remédios é uma sensação assim de um recomeço com pensamento positivo né começando com o desejo de que cada vez mais as pessoas se empenhem cada vez mais as pessoas coloquem fé em Deus porque quantas pessoas estão entrando nesta igreja para visitar mesmo sem estar concluída a igreja não está concluída, ela está a parte de dentro, podemos usar mas ainda falta a parte da torre de fora então é essa sensação de um... é uma alegria acredito que não tem nem palavra para dizer assim o tamanho da alegria que a gente atende, recebe as pessoas né e que vamos entrar mesmo assim com um desejo cada vez mais empenhados celebrando a Eucaristia que vai ser no dia 29 deste mês a abertura da festa tempo em que Sousa todas se empenham, se engajam porque vamos reabrir a igreja no dia da abertura da sua padroeira então a padroeira de toda Sousa, todo o município de Sousa por isso o contentamento, a felicidade, a alegria invade o coração de todo aquele que preza e ama a paróquia Nossa Senhora dos Remédios e ama a nossa padroeira Nossa Senhora dos Remédios Padre Milton, estamos próximos de chegar até o altar lugar onde o Senhor celebrou várias missas e está prestes a celebrar outras né, depois da reforma da igreja emoção padre? quando eu cheguei em Sousa, 2013, dia 22 de agosto de 2003 tive uma emoção grande porque foi a terceira vez que entrava na igreja hoje, com certeza, não é diferente fiquei, estou há 13 anos em Sousa vivenci aqui nessa igreja, digamos, 3 anos e esse tempo fora, na outra igreja a emoção invade, me sinto emocionado mas, acredito que vamos retomar com o desejo de que todos possam vir com esta alegria também com esta emoção que é sempre para o bem celebrei muito aqui, vou voltando a celebrar com cada vez mais entusiasmado né nesse meu 16 anos de padre, 16, quase 17 anos, nesses 13 anos na cidade de Sousa onde a alegria, a fé, o ânimo né, o fervor do povo de Sousa me leva também a cada vez mais sentir-se emocionado feliz e alegre por estar aqui de volta à igreja matrinha na Sousa dos Remédios e aí e aí e aí